Presidente, o que me traz hoje a esta tribuna é para comentar uma lei de minha autoria que foi sancionada pelo governador Carlos Brandão, ao quem agradeço, no último dia 12. A emenda da lei estabelece normas para ressacimento pelo agressor dos custos relativos aos serviços públicos estaduais prestados às vítimas em situações de violência doméstica e familiar. Lei nº 12.151, de 12 de dezembro. O que quer dizer, mais objetivamente, esta lei, colegas deputados e deputadas, é a obrigatoriedade agora para o agressor ressacir o erário público estadual em virtude de atendimentos e serviços prestados às vítimas de violência doméstica. Além de ressacir o erário, o agressor também terá que arcar com multas, já também pré-estabelecidas na referida lei. E todo esse valor arrecadado pelo Estado, através desse ressacimento e através das multas a serem definidas, a serem aplicadas, será investido em políticas públicas de combate à violência doméstica, bem como a tratamento de saúde também às mulheres vítimas de violência doméstica. Então, aqui eu quero agradecer, primeiramente, a todos os colegas deputados que, de forma unânime, me ajudaram na aprovação desta lei e agradecer também o governador pela sensibilidade em sancionar integralmente a lei. É mais uma iniciativa da Assembleia Legislativa em favor da política de combate à violência contra as mulheres vítimas de violência doméstica. Então, mais uma vez, eu agradeço, faço questão de publicizar aqui nessa casa para que, através dos canais da casa, toda a sociedade possa ter conhecimento desta lei de iniciativa da Assembleia Legislativa.